Galera, beleza? Brizzy aqui de volta com mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile. Nesse vídeo eu vou trazer aqui um treino pro Erling Haaland, pessoal. Lembrando que esse aqui é o treino pra deixar o Haaland 99 no máximo, desde que o seu time esteja com espírito de equipe 100, tá? Esteja lá com estilo de jogo 100. Aí o Haaland vai pegar 99. Caso contrário, você tire pontos de progresso pra colocar na sua proficiência, aí sim o Haaland não vai ficar 99, beleza? Beleza? Deixando isso bem claro. Pessoal, esse aqui é o novo Haaland, ele pega 99 no máximo, tá? Desde que você treine assim, do jeitinho que eu vou mostrar. Vamos passar rapidamente aqui pra gente dar uma conhecida nesse Haaland, né? Ele se tornou Homem Diária, tá? A versão antiga era artilheiro. Essa versão é que se tornou Homem Diária. Tá custando 640 mil GPs, tá? O Haaland. E ele fica assim, pessoal. Lógico, isso aqui ele tá no 99 já no time, tá? O aplicativo aqui mostra o quanto ele ganha de atributos. Ele vai pra 92 de talento ofensivo. Finalização fica 94. Velocidade 9 e 1. Aceleração 83. Força do chute 93. Impulsão 81. Contato físico 90. Fica o Haaland absolutamente apelão, né, pessoal? Finalização acrobática ele tem nas suas habilidades. Controle de cavadinha. Espírito do guerreiro. Chute de primeira. Cabeceio. Toque de calcanhar. Precisão à distância. Especialista em pênalti. Chutes com decolagem. E ainda é super substituto, né? Konami tem que mudar isso aqui, né, cara? Porque o Haaland é titular absoluto do Manchester City. Na época de Borussia Dortmund até a gente poderia falar, né? Mas enfim. Dito isso, pessoal, a ficha do Haaland é o seguinte. É 8 no chute. 4 no drible. 12 na destreza. 5 em força nas pernas. Em 4 em força na bola aérea. Lembrando, pessoal, ele fica aqui. Posse de bola 46. Muito baixo. Contra-ataque 57. Contra-ataque rápido 65. Ele só fica bonzinho no passe long e no por fora. Que é 75, 76. Aí, né, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Se esse vídeo aqui bater 100 likes, 100 likezinho, eu trago uma gameplay com o Haaland e o Pado desse jeito pra gente tirar a prova, pra ver se isso influencia ou não, né? Desde que o meu time, eu vou montar um time com 100, tá? De espírito de equipe. E aí eu vou colocar o Haaland 99 sem proficiência pra ver se ele vai render, beleza? Lembrando, eu trouxe um vídeo aí no canal falando sobre essa nova atualização do eFootball para o eFootball 2024. E lá eu digo a grande novidade, que esse negócio de proficiência vai acabar. Os jogadores vão vir já tudo 99 ou simplesmente a Konami vai retirar, como ela falou lá. Esse negócio de proficiência acabou, pessoal. Então a gente vai poder jogar no estilo de jogo que a gente quiser. Variar durante as partidas, ficar uma semana ali no posto de bola, no contra-ataque, não vai fazer diferença, beleza? Mas esse aqui é um vídeo só do treino do Haaland pra como deixar ele 99, beleza? Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Se ficou mais alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu estarei respondendo todo mundo, tá? E batendo sem likezinho, eu solto a gameplay do Haaland 99. Novo Haaland aí, beleza, galera? Ficando por aqui. Espero que tenham curtido e gostado. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, galera. Valeu e fui!